Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês responderam aí do outro lado? Que barato! Que bom que vocês já estão animados para ouvir mais uma história. Eu estou prontinha aqui, tudo preparado, para contar uma história bem legal para você. Hoje, nós vamos de fábula. Isso mesmo! Meu nome é Elaine Santos, eu tenho a pele clara, os meus olhos são castanhos claros e o meu cabelo é castanho escuro e bem compridão. Ah, eu estou vestindo uma blusa cinza, um casaquinho jeans e uma calça preta. E esse aqui é o estúdio da Multirio. Tudo aqui foi preparado com muito carinho para a gente contar histórias e dar essas aulas bem bacanas para você. Na história de hoje, nós vamos falar sobre dois amigos. Será que são pessoas? Ou são animais? Ah, eu disse que é uma fábula e uma característica bem particular das fábulas é que os animais ganham vida, os objetos ganham vida. Eles falam e se comportam como pessoas. Então, eu acho que a nossa história vai trazer animaizinhos. Ah, ela traz animaizinhos de que espécie, de que grupo de animais são mamíferos? Tem um corpinho cheio de pelo, eles têm orelhinhas, eles têm bigodinhos e eles fazem assim com o nariz. Gostam de cheirar tudo e gostam de também futucar lixo. Já sabe do que eu estou falando? Já viu? Será? É um bichinho que não é muito bem querido não, sabe? As pessoas querem passar, é longe dele. Eles estão aqui, ó. São os ratos. Mas na nossa história, eles não futucam lixo nem nada não, sabe? Eles são animaizinhos bem bacaninhas. Cada um mora num lugar. E é justamente esse, o tema traz esse detalhe da vida dos nossos ratos. Sabe qual é o nome da história? O rato do campo e o rato da cidade. Era uma vez, o rato do campo e da cidade, que eram amigos. Amigos muito próximos. Mas tinha tempo que eles não se viam. Cada um estava vivendo no seu lugar. Ah, eles estavam com saudade. Então, o rato da cidade correu para o campo para encontrar o seu amigo e lhe fazer um convite. Oi, amigo. Quanto tempo. Ai, se abraçaram. Olha, eu quero fazer um convite. Vamos lá na cidade. Vamos lá ver como as coisas funcionam. Você vai adorar. Ah, quem sabe até você vai morar lá comigo na cidade. O ratinho do campo ficou até animado. Na cidade? Eu acho que eu vou gostar. Eu acho que eu não vou gostar. Eu não sei. Então, eu vou lá. Eu vou lá para ver como é que é a cidade. E foi. Eles foram juntos passeando por tudo que é lugar até chegar na cidade. Quando lá chegaram, o ratinho da cidade, claro, apresentou todos os lugares, todos os bueiros. Cada toca que ele visitava para encontrar comida. Ah, tinha uma casa muito específica que ele adorava pegar os restos de comida. A família gostava de se alimentar bem. Então, ele já sabia que de lá viria boa comida. Ele não deu nenhum tipo de alerta para o ratinho do campo. Ele não estava preparado para algo terrível que poderia acontecer. E aconteceu que o ratinho do campo foi pego de surpresa. Ah, eu estou vendo uma comidinha ali. Eu acho que eu vou ali pegar. Ah, sim. Vamos lá. E de repente, entrou um ser humano. Que comparado com um rato, é bem grandão, né? Ele veio andando e tum, tum, tum. Quando o ratinho do campo viu aquela pessoa grandona, ficou muito atemorizado. E quando o ser humano viu o ratinho do campo, quis fazer o quê? Adivinha? Quis marpar. Pegou uma vassoura e começou a correr atrás dos ratos. Os ratinhos fugiram e correram. Entraram na toca. Coitado do pobre rato do campo. O ratinho da cidade? Você é meu amigo mesmo? O Luciano me avisou que a gente podia correr esse perigo. Ai, desculpa. Desculpa, meu amigo. Eu esqueci desse detalhe. Aqui, a vida tem muitas aventuras, sabe? Muitas aventuras. Ah, rato. Eu não gostei da cidade, não. Eu prefiro morar no campo. Lá, eu planto. Eu colho. Eu preparo. Ah, lá é sombrinha. Água do rio. Gostei disso aqui, não. Muito agitado. Muito agitado pra mim. E o ratinho da cidade teve que dar o braço a torcer e deixou seu amigo ir embora. O ratinho do campo não queria trocar o sossego e a calmaria do campo por todo aquele agito da cidade, apesar do seu amigo ter feito tanta propaganda. Todo aquele luxo não valia a pena pelo sossego que ele tinha. Ah, claro. Toda fábula traz uma moral. E aqui é justamente isso que eu acabei de dizer. Todo aquele luxo não valia a pena. A troca estava bem injusta. O ratinho do campo preferia o sossego lá das terras, onde ele podia ficar tranquilamente, comendo da terra, da roça, bebendo água do rio. Lá na cidade, a vida era muito perigosa. Ele não quis trocar, não. E assim, cada ratinho foi viver no seu canto. Os ratinhos da nossa história viviam em lugares diferentes. Eles eram muito diferentes mesmo. Deu pra notar enquanto eles estavam visitando um a casa do outro. Era o campo e a cidade. Eu trouxe aqui, vou apoiar os meus ratinhos aqui, eu trouxe algumas coisas pra gente brincar no quadro. Olha só. Eu trouxe diversas figuras. E nós vamos separar essas figuras aqui no quadro atrás. Adivinha só o que essa gravura representa. E o que essa gravura aqui representa. Já sabe dizer? Eu vou escrever aqui, olha. Aqui é o campo. E aqui a cidade. Tá bom? Agora, eu vou mostrar as figuras e você vai dizer pra mim aonde eu coloco. Desse lado do campo ou do lado da cidade? Vamos lá. Leite. Leite da vaca. Tá vendo aqui? Que tem um monte de vaquinha em torno de um leite sendo derramado. É campo ou cidade? Eu vou mostrar um outro. Esse leite aqui, de caixinha, é do campo ou da cidade? Cada um é de um lugar. Então, isso mesmo. O leite que vem direto da vaquinha, tá lá no campo. E aqui, o leite de caixinha é comercializado na cidade. Eu trouxe pra vocês também, olha só. Será que você consegue ver que é a diferença entre um e o outro? Aqui, eu tenho a batata. A batata na íntegra, né? Como ela é retirada da terra. E aqui, eu tenho batatinhas da onda. Batatinhas fritas. Que vem ensacado. Lá no supermercado vende. Será que você sabe qual delas é do campo e qual é da cidade? Será que a gente colhe no campo batata frita? Não. Essa é característica da cidade. E a batatinha da terra, o legume, vem do campo. Eu trouxe ainda dois outros alimentos pra gente diferenciar entre campo e cidade. Olha só. Ovo. Ovo vendido assim na bandeja. Ovo da galinha. Ah, esse é fácil, né? O ovo direto da galinha. Lá no campo. E aqui, o vinho vendido na bandeja que a gente compra na cidade. E por último, eu trouxe também o milho. O milho assim, a gente encontra onde? Será que você já viu um pé de milho? Será que você já viu um milharal? Nossa, é bem bonito. No campo dá pra gente ver essas coisas. Aqui, ó, tem um pacotinho de farinha de milho. Tá escrito aqui. Farinha de milho amarela. Será que a gente colhe o milho assim? Não. Assim, a gente encontra o milho na cidade. E aqui, no campo. Você gostou dos ratinhas que eu usei pra contar a história? Eles são bem fáceis de produzir. A gente vai fazer isso agora. Você vai separar aí na sua casa um objeto redondo, papéis coloridos e cola. Tesoura também. Se você tiver alguns lápis, canetinhas, melhor ainda pra fazer os detalhes. Daí, você vai desenhar o objeto aqui redondinho. E vai recortar. Partindo o círculo ao meio, você vai ter um semicírculo. A metade dele. E aí, é só juntar as pontinhas, olha. Você vai juntar as pontinhas assim. Já faz o formato aqui do nosso ratinho. E então, é só você desenhar. Olhinho, focinho. Ah, eu fiz umas pintinhas assim. Você pode até colar bigodinhos, botando papelzinho picado. E pra fazer essa orelha, como que faz? Olha, peguei um papel diferente, de outra cor. E cortei uma espécie de dois morrinhos, sabe? Aí a gente dobra a parte de baixo. E cola. Aqui. Olha. Cortei de outra cor um detalhe. E colei aqui dentro. Tá vendo? Olha. Ficou bem assim. Quero mostrar pra você bem aqui no detalhe. Como ficou a orelhinha do nosso ratinho. Tá vendo? Pra dar um ar de caipira nele. Eu botei esse chapéuzinho aqui. Que é de festa de nina. E pra dar aquele ar de ratinho da cidade. Eu colei uma cartola. No nosso ratinho. Você pode caracterizar o ratinho. Dando o ar de cidade e de campo. Do jeitinho que você preferir. Fique à vontade. Eu espero que vocês tenham gostado de produzir essa atividade manual. Vai ajudar você a recontar a história. Aí você pode juntar todo mundo. E quem sabe até fazer uma nova versão da história do rato do campo. E do rato da cidade. Porque hoje tinha rato pra todo lado aqui. Lá no aplicativo do Rio Educa em Casa. Você pode conferir a história de hoje. E muitas, muitas outras. É só entrar na aba do Rio Educaupédia. E também na sala de leitura. Vai lá. Um beijo. E até a próxima história. Tchau, tchau, tchau.